Léo Macedo, vocalista do Estaca Zero, qual a expectativa para tocar no São João 2015 de São Antônio de Jesus? A expectativa é a melhor possível, lógico. Aliás, a gente fica super tranquilo de chegar numa cidade com uma estrutura maravilhosa. Eu estou acostumado a tocar aqui em São Antônio há muitos anos. Nos últimos anos eu vim tocando no São João aqui, acompanhando esse crescimento incrível. Estrutura maravilhosa, uma praça bem ornamentada, todo aquele clima de São João. Está de parabéns, Santo Antônio de Jesus. Queria saber também como anda a agenda nesse período de São João. Olha, a gente está feliz, presente nas principais praças. Estivemos em Guanambi, já no extremo sudoeste. Hoje aqui em Santo Antônio. Vamos ainda para Camaçari, São Francisco do Conde, Irará, Camaçaria do Paraguaçu, Pelourinho, Cruz das Almas, Cachoeira e muito mais por aí. O que é que o público dessa noite pode esperar do Estaca Zero? Olha, a galera está acostumada a esperar muito forró, é um show eclético. Dentro do forró a gente passeia, tem shot, baião, vaneirão, forró moderno. O Estaca Zero mistura o tradicional com o moderno, trazendo a linguagem jovem. É uma banda de salvador da capital, tem essa característica. Acho que essa é a nossa arma secreta, a nossa diferencial. Portal InfoSage, novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br